Vou te passar um treininho de 4 minutos que eu usei como parte do meu treino de hoje. Esse treino, ele mistura várias técnicas pro abdômen. Então, ele vai ser focado no abdômen, em todas as partes do abdômen, e vai usar várias técnicas ao mesmo tempo. São 20 segundos de exercício pra 10 segundos de descanso. Durante eles, eu vou tentar te dar dicas de como fazer uma boa execução de cada um desses exercícios que eu vou te mostrar. Vai ser um abdominal, onde a gente faz ele de maneira concêntrica, isso é, a gente vai fazer um movimento. O outro vai ser um abdominal hipopressivo, deitado. Vamos fazer deitado o abdominal hipopressivo. O hipopressivo, ele é um movimento mais avançado já. Do jeito que eu vou fazer, ele já é um movimento avançado. Mas pra tu chegar a fazer ele do jeito que eu vou te mostrar, do jeito que eu vou te mostrar é treino. Precisa treinar ele pra conseguir fazer, tá? E um abdominal isométrico. Mas todos, todos eles, tem uma dica crucial que eu já vou te dar agora pra fazer com que uma repetição valha por 10. Isso vai garantir que ele realmente seja muito mais eficaz e tu tenha bons resultados. E já vou te dizer o que que é. O pega-visão é o seguinte. A gente vai fazer uma contração, ó. É força de segurar o xixi. É a força de contração da xerolaine. Entendeu? Ó, vou mostrar aqui exatamente como deve fazer. Eu botei a câmera nesse ângulo aqui pra pegar bem o meu abdômen fazendo exercício, tá? Vamos começar com o hipopressivo. Vou começar com ele deitado já. Ó, 4 segundos pra começar. Prepara aí, ó. Olha meu abdômen. Agora, vai pra um abdominal isométrico. Vamos fazer ele encolhidinho assim, ó. Vou mostrar do jeito bem iniciante, tá? Ó, só sobe e fica. Se tu é muito, se tu já é mais avançado, tu pode fazer tudo estendido e puxa bem o abdômen pra dentro. Contraindo bem. Contraindo a xerolaine. Entendeu? Aí, ó. Contraindo a xerolaine. Aí, puxa. Não dá pra deixar a barriga pra fora, tá? A barriga tem que vir pra dentro. Agora, um abdominal concêntrico. Vou mostrar do jeito iniciante e do jeito avançado, tá? Ó, iniciante. Lembra? Puxa a barriga bem pra dentro na hora de subir. Não é a força de fazer cocô. É a força de segurar xixi. Ó, é diferente de fazer isso, de fazer isso. Bem diferente. Tá? O jeito avançado indo até em cima e voltando. Ó, vou fazer de novo agora no hipopressivo. Deixa eu ficar bem de lado aqui, ó. Vem de lado. Vem. Vou tentar ficar... Eu consigo segurar quase 20 segundos. Por isso que eu fiz desse jeito, tá? Isométrico agora. E lembrando que pode ser ou encolhidinho, puxando a barriga bem pra dentro, ou bem estendido. Bem estendido. Opa! Puxa a blusa pra baixo. Desconto feio. Puxa a barriga pra baixo. Esse aqui puxa, viu? Ainda mais se a gente tenta segurar aqui, ó. Aê! Agora eu vou mostrar do jeito avançado aqui. O sobe e desce, tá? Ótimo. Fiz pra baixo de lado. Puxa a barriga antes, lembra? Vai até em cima e volta. Aê! Até em cima e volta. Mas puxando bem antes de subir, ó. Não é barriga pra fora. É barriga pra dentro. Pra dentro. Meu Deus do céu, tá puxado. Ainda mais que eu já tinha feito isso. Volta pra hipopressivo. Ó, deixa eu tentar fazer nesse ângulo aqui, ó. Vamos lá, subi e segura a respiração agora. Aê! Vamos pro... Esqueci qual é agora. Não, errei. Não, fiz certo. Não, errei. Eu errei. Não, agora faz o zometro. Perdi tudo. Ó, puxa a barriga bem pra dentro. Puxa o máximo possível. Avançado. Jeito iniciante de fazer. Mantenha. Puxa pra não aparecer os peitos. Aê! Fechou. Pegou? Entendeu? Lembra aí, eu contrai. Segura a Xerolaine forte. Com isso, tu faz vários exercícios de um só. Vários de um só. Tchau. Tchau.